Agora é o relíquia no cacete, viu? Agora é o relíquia no cacete. Cuja, meu. Cuja, meu. Cuja. Vou tirar porque ele está frio, viu? Vou tirar porque ele está frio. Cuja. Isso. Venha para cima dele de novo. Cuja. A brincadeirinha está assim, olha. Cuja. Cuja. Pega pelo pé dele, meu filho. Pega pelo pé do safado. Cuja. Isso. Cuja. É briga de grande, meu filho. Cuja. Paga para cima de jegão. Vem. Uma parede só, viu? Céu solto. Cuja, meu. É briga de gente grande, meu filho. Está bom demais para não voar sal, meu passarinho. Está bom demais. Viu? Cuja. Cuja. Pode dar uma voltinha. Isso. Venha de novo. Venha. Pode vir. Venha. Venha. Venha para cima dele. Venha. Cuja. Venha. Pata para cima de relíquia, pata. Safado. Pata. Isso. É assim que eu gosto. É assim que papai gosta, hum. Venha. Venha levar bumbum no rabo. Venha. 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 Isso. Cuja. Vai dar uma voltinha. Venha. Para você voltar de novo. Venha. 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 Olha. Olha como é a brincadeirinha aqui, olha. Olha como é a brincadeirinha aqui, olha. É cacete. É cacete, olha. Cuja. Eu não vou nem tirar. Aqui é relíquia. É pau de dar em Deus. Aqui é criado com fuba, carai. Vem. Vem para cima. Vai dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha, vá. Sim. Olha como está aqui, olha. A praça é nossa. Aí, olha. Cuja, neguinho. Oxe. Pau de verdade. Pau de verdade. Tá bom. Vou tirar, vou tirar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.